Encontre forças para seguir em frente De vez em quando, somos surpreendidos com alguns problemas difíceis de resolver ou situações um pouco mais complicadas de superar. São nestas horas que muitas vezes encontramos forças de onde nunca imaginávamos que houvesse. Seja um amigo distante, uma música que relembra bons momentos ou até uma boa leitura. O mais importante para conseguir seguir em frente é obter forças aonde quer que elas estejam. Evite guardar maus sentimentos por muito tempo, pois eles não irão sumir assim de repente. E deixar de libertá-los só fará com que fique cada vez mais vivo internamente. Para muitas pessoas, liberar aqueles sentimentos que causam sofrimento não é uma tarefa muito fácil. Mas pense na sensação de liberdade depois de tanto tempo aprisionado. Muitas vezes precisamos de um tempo para processar tudo o que está acontecendo em nossa volta. Mas nunca permita que a dor e a infelicidade superem os bons sentimentos. Expulse-as da sua vida encontrando força para seguir em frente. Sempre seguir em frente. Uma ótima semana para você. Encontre força para seguir em frente a mensagem de hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto